OMS declara que a M-POX é uma emergência de saúde de interesse internacional e Suécia registra o primeiro caso da nova variante da doença fora da África. Ministério da Saúde instala centro de operações de emergência para coordenar ações de resposta à M-POX. Estudo realizado na Fiocruz, Minas, mostra o impacto da pandemia de covid-19 em indicadores de saúde em 185 países. Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 16 de agosto de 2024. Olá, eu sou Ana Cristina Figueira. Eu sou a Nathalie Khrushchevski. E toda sexta-feira a gente está por aqui trazendo uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana. E vamos começar com a notícia que tem chamado a atenção desde a semana passada e ganhou ainda mais destaque na última terça-feira, 14 de agosto, quando o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde declarou que o surto de M-POX é uma emergência de saúde de interesse internacional. A nova variante da doença, responsável pelo aumento na preocupação, estava restrita a alguns países da África até ontem, 15 de agosto, quando a Agência de Saúde da Suécia informou o primeiro caso fora do continente africano. O paciente diagnosticado no país europeu tinha viajado para uma região da África que sofre com o surto da doença. A M-POX, que já foi conhecida como varíola dos macacos, é uma doença viral transmitida pelo contato próximo com a pessoa infectada, seja por relações sexuais, contato com lesões da pele ou respiração próxima e contato com objetos infectados. Já a nova variante, chamada de Clado-1b, é considerada mais perigosa que as outras mutações do vírus, por ser transmitida com mais facilidade e gerar casos mais graves da doença, inclusive afetando bastante as crianças. Os principais sintomas da M-POX são erupções cutâneas ou lesões de pele, linfonodos inchados, também conhecidos como ínguas, que são caroços que aparecem no pescoço, virilha ou axila, febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio e fraqueza. Quem apresentar esses sintomas deve procurar atendimento médico imediatamente. Não existe um tratamento específico para a doença, mas geralmente ela melhora entre duas e quatro semanas, e o suporte médico é focado em aliviar os sintomas, prevenir e tratar um possível agravamento e evitar sequelas. Para evitar o contágio, a melhor forma é a prevenção. A principal recomendação é evitar o contato direto com pessoas com suspeita ou confirmação da doença. E no caso da necessidade de contato, utilizar luvas, máscaras, avental e óculos de proteção. Pessoas com suspeita ou confirmação da M-POX devem cumprir isolamento imediato e não compartilhar objetos de uso pessoal, como roupas de banho e cama, escovas de dente e talheres, até o término do período de transmissão. Outra recomendação importante é para que se lave regularmente as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel, principalmente depois do contato com pessoas doentes. A declaração de emergência feita pela OMS se justifica pela rápida propagação da nova variante em países africanos, principalmente os que fazem fronteira com a República Democrática do Congo, país que mais tem sofrido com a doença. Em 2022, a OMS já tinha declarado estado de emergência internacional por causa da M-POX, devido à transmissão por relações sexuais e o espalhamento da doença em países que nunca tinham registrado casos. Mas em maio de 2023, os números diminuíram e o alerta foi retirado. Apesar do cenário atual ser preocupante, a situação não é de pandemia. Uma pandemia é quando a doença já está disseminada globalmente, o que não é o caso. A declaração feita pela OMS busca justamente criar uma resposta internacional organizada, com foco em financiamento e colaboração para o compartilhamento de vacinas, medicamentos e testes diagnósticos, a fim de impedir o espalhamento do vírus ao redor do mundo. Algumas das medidas adotadas pela OMS são a listagem de uso emergencial para vacinas M-POX, o que acelera o acesso à vacina para países de baixa renda, que ainda não emitiram sua própria aprovação regulatória nacional. Cooperação com países e fabricantes de vacinas para possíveis doações de doses do imunizante, pedido de financiamento para apoiar atividades de vigilância, preparação e resposta, e liberação de US$ 1,45 milhão do Fundo de Contingência da OMS para emergências. Vamos então para os destaques dessa semana do Ministério da Saúde, mas seguindo no mesmo tema, porque o primeiro destaque é justamente sobre a resposta do Brasil diante da emergência de M-POX. Nessa quinta-feira, o Ministério da Saúde instalou o Centro de Operações de Emergência em Saúde para coordenar ações de resposta a M-POX. A ação foi tomada depois da declaração de emergência da OMS e de maneira preventiva, mesmo o Brasil apresentando sinal de estabilidade e controle da doença. O Centro de Operações conta com representantes do Ministério da Saúde, da Anvisa, da Fiocruz, da Organização Pan-Americana da Saúde e de Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde. Durante a instalação do COI-M-POX, a ministra da Saúde, Nisa Trindade, enfatizou que não há motivos para alarme, mas é necessário manter um estado de alerta e monitoramento em relação ao vírus. Já a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, informou que há uma vigilância sensível para M-POX e, de forma preventiva, as recomendações e o plano de contingência para a doença no Brasil estão sendo atualizados. Em 2024, foram notificados 709 casos confirmados ou prováveis de M-POX no país, um número significativamente menor em comparação aos mais de 10 mil casos notificados em 2022. Já com relação a óbitos, desde 2022 foram registrados 16, sendo que a morte mais recente foi em abril do ano passado. Não há registro de circulação da nova variante no Brasil. Em 2023, durante a última emergência de saúde pública de importância internacional relacionada à M-POX, o Brasil iniciou a vacinação contra a doença. A vacina havia sido liberada pela Anvisa de forma provisória e foi priorizado a proteção de pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da doença. Ou seja, pessoas vivendo com HIV, profissionais de laboratório que trabalham diretamente com ortopox vírus em laboratórios com nível de biossegurança 2 e pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para M-POX. Diante da nova emergência, Nízia Trindade esclareceu que não haverá vacinação em larga escala contra a M-POX no Brasil. Segundo a ministra da Saúde, a vacinação contra a doença é realizada no país com uma licença especial da Anvisa, em casos excepcionais para os grupos vulneráveis. Então, a vacinação não será uma estratégia em massa para a doença. Ela ainda acrescentou que os especialistas seguem estudando a eficácia da vacina no enfrentamento da nova cepa e ressaltou a dificuldade de aquisição de imunizantes ante a escassez de fabricação em massa de doses. Além da vacinação, ainda em 2023, o Ministério da Saúde iniciou uma série de outras ações para o enfrentamento da M-POX, como a ampliação da capacidade de diagnóstico com a implementação de diagnóstico molecular em todos os 27 laboratórios centrais de saúde pública e nos três laboratórios de referência nacional, a promoção de oficinas e webinários nacionais sobre a doença e diversas publicações sobre o tema divulgadas no portal do Ministério da Saúde, incluindo o plano de contingência, boletins epidemiológicos, protocolos e notas informativas. Outro destaque do Ministério da Saúde nesta semana são as ações voltadas para o território Yanomami. Na última terça-feira, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, esteve em Boa Vista, a capital de Roraima. Durante a visita, ela acompanhou a entrega de 21 câmaras frias de armazenamento de vacinas e soros e 24 geradores de energia. E ainda formalizou a implantação de 35 leitos exclusivos para o atendimento indígena no hospital universitário. As câmaras frias são equipamentos essenciais para garantir a preservação adequada de vacinas e soros e são fundamentais para a saúde das comunidades. Elas foram doadas pela Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde. Já os geradores têm o objetivo de fortalecer a infraestrutura de saúde nas comunidades indígenas. Eles serão distribuídos estrategicamente nas comunidades e nas unidades básicas de saúde, assegurando que a energia elétrica esteja sempre disponível para manter o funcionamento de equipamentos. Com relação aos leitos, a ministra firmou o início da primeira etapa de obras do Hospital Universitário, que contará com 35 leitos exclusivos ao atendimento indígena. A previsão de entrega é em dezembro deste ano. Durante a visita, a ministra também participou de conversa com lideranças indígenas para discutir os avanços no território Yanomami e acompanhou a primeira teleinterconsulta na região. A consolidação da telesaúde no território Yanomami permitirá que os indígenas tenham acesso a especialistas como oftalmologista, nutricionista, dermatologista, cardiologista e outras especialidades. No atendimento, a ministra estava na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, na capital roraimense. Um médico estava com paciente no Polo Base, em Surucucu, e uma segunda médica especialista estava na Casa de Saúde Indígena Yanomami, em Boa Vista. E agora vamos aos destaques da Agência Fiocruz de Notícias. O primeiro é um estudo realizado na Fiocruz Minas, que mostra o impacto da pandemia de covid-19 em indicadores de saúde em 185 países. A principal conclusão da pesquisa é que os impactos econômicos causados pela pandemia tendem a gerar uma desaceleração no ritmo da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que compõem a Agenda 2030. O estudo investigou a evolução de 43 indicadores relacionados à saúde em 185 países e fez uma projeção do desempenho deles para o período entre 2021 e 2030, com base em previsões de crescimento econômico antes e depois da pandemia. As análises mostraram que os países com rendimentos mais baixos poderão ter um retrocesso de 16% em todos os indicadores avaliados, um declínio bem mais significativo do que o estimado para os países de rendimento elevado, que é de 3%, o que pode levar a um aumento das desigualdades. Para avaliar a evolução dos indicadores de saúde, os pesquisadores usaram um modelo econométrico, que inclui três indicadores relacionados a aspectos econômicos dos países. O PIB per capita, que representa a média de produção e riqueza de um país distribuída por cada habitante e é baseado em projeções do Fundo Monetário Internacional, o índice de Gini, que mede a distribuição de renda e é calculado pelo Banco Mundial, e os investimentos em saúde de cada país, conforme dados da Organização Mundial de Saúde. As análises foram realizadas considerando dois cenários. As projeções econômicas dos países feitas em janeiro de 2020, ou seja, antes da pandemia, e as atualizadas em outubro de 2021, já considerando a situação pandêmica. Os resultados do estudo propõem reflexões valiosas para a política internacional de saúde pública e mostram que a cooperação internacional e o apoio direcionado no sentido de reforçar os sistemas de saúde nos países de baixo rendimento são fundamentais para que se possa garantir um progresso equitativo, visando um futuro mais saudável para todos. Outro destaque da Agência Fiocruz de Notícias dessa semana é o lançamento do relatório Território, Ambiente e Saúde dos Povos Indígenas, Vidas e Políticas Públicas em Contínuo Estado de Emergência, lançado recentemente pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva por meio do grupo temático Saúde e Ambiente. O documento descreve o contexto de crise ecológica sofrida por esses povos, a partir de reflexões sobre as ligações entre território, ambiente e saúde. O texto também aponta caminhos para superar desafios, além de propor dez ações de enfrentamento. Lideranças indígenas e especialistas compuseram o coletivo de pesquisadores que elaboraram a publicação. Um dos coordenadores do relatório é o professor pesquisador da Escola Politécnica de Saúde, Alexandre Pessoa, que também coordena o GT Saúde e Ambiente da Abrasco. Um dos motes para a elaboração do relatório foram as violências contra os povos indígenas. Outro ponto de destaque da publicação é a conservação da biodiversidade, intrinsecamente ligada aos povos indígenas e às comunidades locais. Segundo o documento, esses povos têm um profundo conhecimento e relação com a terra, e suas práticas tradicionais de manejo ambiental são muito importantes para a preservação dos biomas indígenas e da sociobiodiversidade. Dentre as dez ações de enfrentamento, o relatório aponta as necessidades de garantia da atenção diferenciada à saúde para todos os indígenas, de promoção de políticas públicas que respeitem os direitos desses povos, de priorização do Programa Nacional de Saneamento Indígena e de demarcação de terras indígenas sem o marco temporal. E por fim, o último destaque dessa semana da AFN é o evento Fiocruz Pra Você 2024, que será realizado amanhã, 17 de agosto, em vários campi da Fundação, espalhados por todas as regiões do país. O evento oferece gratuitamente imunização infantil e adulta, além de atividades culturais, de divulgação científica e de promoção da saúde. A programação inclui também espetáculos do balé de Manguinhos, peças de teatro, brinquedos, pinturas no rosto e mão, sorteios de brindes, distribuição de balões e tenda de doces. A edição de 2024 oferecerá, na Biblioteca de Manguinhos, no Rio de Janeiro, das 8 horas às 17, vacinas de poliomielite, covid e influência para crianças de até 5 anos, 11 meses e 29 dias, vacina da dengue para adolescentes de 10 a 14 anos e vacina de covid e influenza para adultos. Pra saber mais sobre a programação do Fiocruz Pra Você, é só conferir o link que deixamos na descrição desse episódio. Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde. Sempre bom lembrar que na descrição desse episódio você encontra links para mais informações sobre os temas dessa semana. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saúde.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde, o Docs e o Observatório Canal Saúde, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Inclusive, os podcasts do canal estão concorrendo ao prêmio MPB Melhor Podcast do Brasil, em várias categorias. Se quiser dar uma força pra gente, o link pra votar também está na descrição do episódio. O Giro é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, realizado em parceria com a agência Fiocruz de Notícias e o Ministério da Saúde. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima. Até a semana que vem. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruschevski. Apresentação, Ana Cristina Figueira. Coordenação do Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi. Canal Saúde. Há 30 anos, construindo cidadania.